Olá pessoal, meu nome é Aníbal Tavares Azevedo, eu sou professor da Unicamp na Faculdade de Ciências Aplicadas e hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, falar sobre a minha iniciação científica e um pouco da história dessa iniciação científica está relacionado com um prêmio bastante importante associado à Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada. Então, graças a Deus eu tive a felicidade de, durante essa iniciação científica, aprender muita coisa legal, muita coisa bacana, foi uma vivência excelente, então recomendo a todos que se puderem fazer iniciação científica, é um grande aprendizado e para mim foi muito importante para, enfim, para a minha carreira científica, mas também para abrir minha mente para outras, digamos assim, perspectivas dentro da minha graduação, tá? Então, vamos contar um pouquinho a história do que é o Beatriz Neves, né? É um prêmio de iniciação científica que é dado pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e tá aqui, eu ganhei nesse ano aqui, né? Graças a Deus aí tive a felicidade de ser contemplado aí com o primeiro lugar, mas eu acho que mais importante do que isso foi todo o aprendizado que eu tive, agradeço aí também ao professor Moretti, agradeço a todos que me apoiaram lá porque foi uma experiência muito boa, realmente obrigado. Então, a motivação, na verdade, é a questão do diagnóstico do câncer de mama, tá? Então, a gente tem aí que o câncer de mama entre as mulheres é o primeiro em incidência e causa de morte. Aqui, a gente tem as três formas para fazer o diagnóstico do câncer de mama, tá? Isso aqui eu estou fazendo, sempre tome cuidado, pessoal, que eu estou falando na perspectiva da época em que esse trabalho foi feito. Você tem uma outra perspectiva aqui, que é o FNA, né? Que é uma abreviação em inglês para uma seringa com ponta fina, que você pega, digamos assim, um líquido da amostra, ali que você gostaria de fazer a amostra, né? Aspira esse líquido, posteriormente, esse material que é coletado vai ser colocado numa imagem e você, a partir da imagem, faz uma inspeção visual e verifica se aquela imagem tem ou não um perfil de maligno ou benigno, tá? Enfim. Então, vamos falar assim, aqui é um procedimento não invasivo, que é muito bom, porém, você tem aqui uma variabilidade muito grande na taxa de acerto. Você tem ali, talvez, um valor inferior ao da mamografia, né? E que pode ser um valor muito próximo do que seria obtido com a biópsia. Só que a biópsia é um procedimento invasivo e caro. Claro que a taxa de acerto ali é próxima de 100% no caso da biópsia, mas, enfim, é um procedimento que, se você puder, está melhor. Agora, o que seria interessante? Você fazer um procedimento não invasivo e, obviamente, com a taxa de acerto tão próxima quanto da biópsia possível, tá? E aí vem essa questão, como é que a gente poderia fazer um diagnóstico de câncer de mama? Uma taxa de acerto substancialmente grande. Se a gente pudesse usar só a imagem, seria perfeito, né? Então, isso aqui, que é, digamos assim, é uma inspeção visual, será que isso não poderia ser automatizado? Então, a proposta do nosso trabalho é, de certa forma, a automatização dessa análise de imagens, mas não é só uma questão de automatização, como a gente vai ver mais para frente, tá? A automação é apenas uma parte da resposta a isso. Por quê? Porque você tem que ter uma fundamentação matemática, um embasamento matemático que vai te dar apoio para o melhor diagnóstico. É isso, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar se vocês gostaram. E se tiverem dúvidas, se quiserem fazer comentários, deixem aí para a gente poder conversar, né? E se acharem interessante algum tópico, coloquem nos comentários também. Eu detalho alguma coisa que talvez tenha ficado um pouco clara. Ou comento outras coisas que não deu tempo de comentar para esse vídeo não ficar tão longo assim. É isso. Obrigado, pessoal, então, pela atenção de vocês. E espero vocês numa próxima oportunidade, então. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.